Olá, estou em Santurini, na Grécia. O nome Santurini foi dado pelos venezianos para homenagear Santa Irene. Escolhi essa ilha de origem vulcânica para refletir e escrever sobre um dos temas mais importantes dos dias de hoje. Liderança. Cada vez mais o sentido de que para liderar devemos servir deve ser compreendido. Por isso, é fundamental entendermos os conceitos e diferenças entre poder e autoridade. Pense nisso enquanto você curte mais um pouco desta belíssima ilha banhada pelo mar Egeu. Salute!